Ana E porque sou Ana Luísa Na hora precisa Sou Rosa Amélia Maria Cordélio Espera que hoje Eu sou teu amor Ana Sou Ana Nem queira saber Onde andará Meu bem querer Sou Ana Das cores Cercada de amores Sou dele E dela Na tarde Aquarela Bela Mas hoje Eu sou teu amor Ana Sou Ana Um cheiro de jasmin Dos olhos de mar Ana Um mar sem fim Sou Ana Das pontes Do sonho distante E mais longe eu vou Pra quem desatar um nó Ana Só Ana E tantas Eu sou E mais longe eu vou Pra quem aprendeu de cor Ana Só Ana E tantas Eu sou Ana Só Ana E tantas Eu sou Eu sou — — — — — — — Amém. Amém.